Revista Espírita, publicada sob a direção de Allan Kardec, agosto de 1859, mobiliário de Alentúmulo. Extraímos a seguinte passagem de uma carta que um dos correspondentes do Departamento do Jura enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, abre aspas, como já vos tinha dito, Senhor, os Espíritos gostavam de nossa velha habitação. No mês de outubro passado, abre parênteses, 1858, fecha parênteses, a senhora Condessa DC, amiga íntima de minha filha, veio passar alguns dias em nossa mansão, acompanhada do filhinho de oito anos. O menino dormia no mesmo apartamento que a mãe. A fim de que ele e minha filha pudessem prolongar as horas do dia e da conversa, a porta comum que comunicava seus quartos ficava aberta. O garoto não dormia e dizia à sua mãe, abre aspas, o que a senhora fará com esse homem que está sentado junto à sua cama? Ele fuma um grande cachimbo. Veja como enche o quarto de fumaça. Mandai-o embora. Ele sacode as cortinas. Fecha aspa. Tal visão durou a noite inteira. A mãe não conseguiu fazer a criança calar e ninguém pôde pregar os olhos. Essa circunstância não surpreendeu a mim, nem a minha filha, pois sabemos que há manifestações espíritas. Quanto a mãe, imaginou que o filho sonhava acordado ou se divertia. Eis um outro fato pessoal que comigo aconteceu no mesmo aposento, em maio de 1858. É a aparição do espírito de uma pessoa viva que ficou muito admirada por ter vindo me visitar. Eis as circunstâncias. Eu estava muito doente e há tempos não dormia. Quando ouvi, às dez horas da noite, um amigo da família sentado perto do meu leito. Manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse-me ele, abre aspa, não falai, venho velá-la. Não falai, é preciso dormir. Fecha aspa. Ele estendeu a mão sobre a minha cabeça. Abri os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá. E de cada vez me fazia sinal para os fechar e calar-me. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos e, de quando em quando, tomava uma pitada, como o fazia costumeiramente. Por fim, adormeci e, ao despertar, a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que, no momento dessa visita inesperada, eu estava perfeitamente acordada e que aquilo não era um sonho. Quando, de fato, me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer-lhe. Trazia a mesma caixa de rapé e, ao escutar-me, estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notara quando me velava, como me garantiu não ter vindo, o que, aliás, não me foi difícil acreditar, porquanto não teria nenhum motivo que o impelisse a vir a tal hora passar a noite junto a mim, compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me, enquanto o seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Fecha aspas. Abre parênteses. Nota. Vide o livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 7, item 116. Fim da nota. Fecha parênteses. Os fatos de aparição são tão numerosos que seria impossível registrar todos aqueles que são do nosso conhecimento ou que foram obtidos de fontes perfeitamente autênticas. Aliás, hoje que os fatos estão explicados e que nos damos conta exatamente da maneira porque são produzidos, sabemos que pertencem às leis da natureza e, portanto, nada tem de maravilhoso. Por isso, como já demos a sua teoria completa, apenas a recordaremos em poucas palavras para a desejável compreensão do que se segue. Além do envoltório corporal exterior, sabemos que o espírito possui um outro, semimaterial, a que chamamos perispírito. A morte nada mais é do que a destruição do primeiro. Em seu estado errante, o espírito conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós em seu estado normal. Os espíritos povoam o espaço e, se, num determinado momento, o véu que no luz oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população agitar-se à nossa volta e percorrer os ares. Temos-nos constantemente ao nosso lado, observando-nos e, muitas vezes, associando-se às nossas ocupações e aos nossos prazeres, conforme o seu caráter. A invisibilidade não é uma propriedade absoluta dos espíritos. Muitas vezes, eles se nos mostram sob a aparência que tinham em vida. E não são poucas as pessoas que, rebuscando as lembranças, não se recordem de algum fato desse gênero. A teoria dessas aparições é muito simples e se explica por uma comparação que nos é bastante familiar. A do vapor que, quando muito rarefeito, é completamente invisível. Um primeiro grau de condensação o torna nebuloso. Cada vez mais condensado, passa ao estado líquido, depois ao estado sólido. Algo semelhante se opera pela vontade dos espíritos na substância do perispírito. Como já dissemos, pretendemos estabelecer apenas uma comparação e não uma assimilação. Servimos-nos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças de aspecto que pode sofrer um corpo invisível, não se devendo concluir, por isso, que haja no perispírito uma condensação, no sentido próprio da palavra. Opera-se, na sua contextura, uma modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível, podendo dar-lhe, até certo ponto, as propriedades dos corpos sólidos. Sabemos que os corpos perfeitamente transparentes tornam-se opacos por uma simples mudança na posição das moléculas ou pela adição de outro corpo igualmente transparente. Mas não sabemos bem como fazem os espíritos para tornar visível o seu corpo etéreo. A maior parte deles não chega mesmo a dar-se conta disso, embora pelos exemplos citados, compreendamos a sua possibilidade física, o que é suficiente para tirar do fenômeno aquilo que à primeira vista poderia parecer sobrenatural. Pode, pois, o espírito operar, quer por simples modificação íntima, quer assimilando uma porção de fluido estranho que altera momentaneamente o aspecto de seu perispírito. É o mesmo esta última hipótese que ressalta das explicações que nos têm sido dadas e que relatamos ao tratar do assunto. Abre parênteses, maio, junho e dezembro. Fecha parênteses. Até aí, não há nenhuma dificuldade no que concerne a personalidade do espírito. Sabemos, no entanto, que eles se apresentam com vestimentas cujo aspecto mudam à vontade. Muitas vezes até possuem certos acessórios de toalete, joias, etc. Nas duas aparições que citamos no início, uma tinha um cachimbo e produzia fumaça. A outra possuía uma caixa de rapé e tomava pitadas. E notai bem o fato de que este espírito pertencia a uma pessoa viva e que sua tabaqueira era em tudo semelhante à de que se servia habitualmente e que ficara em sua casa. O que significaria essa caixa de rapé, esse cachimbo, essas vestimentas e essas joias? Teriam os objetos materiais terrenos uma representação etérea no mundo invisível? A matéria condensada que forma tais objetos teria uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos? Eis aí um imenso problema, cuja solução pode dar a chave de uma multidão de coisas até então inexplicadas. E é essa tabaqueira que nos põe no caminho, não apenas desse fato, mas do fenômeno mais extraordinário do Espiritismo, ou da pneumatografia, ou a escrita direta, de que falaremos logo em seguida. Se alguns críticos ainda nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderemos que não vemos razão alguma para nos manter na retaguarda quando encontramos uma oportunidade para avançar. Se ainda estão se distraindo com as mesas girantes, sem saber por que giram, não é motivo para nos determos no caminho. O Espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de observação, mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Tal fato é contestado unicamente porque não é compreendido. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo-o entrar nas leis gerais da natureza. Eis porque vemos diariamente pessoas que nunca viram e creram, simplesmente porque compreenderam. Enquanto outras viram e não creem porque não compreenderam. Fazendo entrar o Espiritismo no caminho do raciocínio, nós o tornamos aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e o como de todas as coisas. E o número destes é grande neste século, pois a crença cega já não faz parte dos costumes. Ora, se não tivéssemos senão indicado a rota, já teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso desta nova ciência, Objeto de nossos constantes estudos. Mas, voltemos à nossa tabaqueira. Abre parênteses. Continua no próximo vídeo. Vídeo 2. Fecha parênteses. Revista Espírita Publicada sob a direção de Allan Kardec Agosto de 1859 Mobiliário de Alentúmulo Abre parênteses Continuação Vídeo 2 Fecha parênteses Todas as teorias que apresentamos relativamente ao Espiritismo foram dadas pelos Espíritos, muitas vezes contrariando as nossas próprias ideias, como aconteceu no caso presente, provando que as respostas não eram o reflexo de nosso pensamento. Mas, a maneira de obter-se uma solução não é coisa de somenos importância. Sabemos por experiência que não basta pedir bruscamente uma coisa para a obtermos. Nem sempre as respostas são suficientemente explícitas. É necessário desenvolver o assunto com certa precaução, chegar ao fim gradativamente e por um encadeamento de deduções que exigem um trabalho prévio. em princípio, a maneira de formular as perguntas, a ordem, o método e a clareza são coisas que não devem ser negligenciadas e que agradam aos espíritos sérios, porque vêem nisso um sério objetivo. Eis a conversa que tivemos com o espírito de São Luís a propósito da tabaqueira, com vistas à solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Abre parênteses, Sociedade, 24 de junho de 1859. Fecha parênteses. 1 No relato da senhora R trata-se de uma criança que viu perto do leito de sua mãe um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito possa ter tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino via o quarto repleto de fumaça. O que era essa fumaça? Resposta de São Luís. Uma aparência produzida para o garoto. Pergunta 2. A senhora R cita igualmente um caso de aparição pessoal do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Resposta de São Luís. Não. Pergunta 3. Aquela caixa de rapé tinha a forma da de que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? Resposta de São Luís. Sempre aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e para isso tomou todas as aparências da realidade. Pergunta 4. Dizes que é uma aparência mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela tabaqueira era apenas uma imagem sem realidade, por exemplo, a de um objeto que se reflete num espelho? Abre parênteses. O senhor Samson, um dos membros da sociedade, faz observar que na imagem reproduzida no espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele, é que nada a fixa. Mas, se fosse projetada sobre uma chapa do daguerreótipo, deixaria uma impressão. Prova evidente de que é produzida por uma substância qualquer e não simplesmente uma ilusão de ótica. Fecha parênteses. A observação do senhor Samson é perfeitamente justa. Teríeis a bondade de dizer-nos se existe alguma analogia com a caixa de rapé, isto é, se nela havia alguma coisa de material? Resposta de São Luís Certamente é com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Observação É evidente que a palavra aparência deve ser tomada aqui no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas uma reprodução daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Ensina a experiência que nem sempre se deve dar significação literal a certas expressões usadas pelos espíritos, interpretando-as de acordo com as nossas ideias. Expomo-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se no sentido de suas palavras. Toda vez que apresentem a menor ambiguidade, é essa uma observação que os espíritos constantemente nos fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Pergunta 5. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Observação, trata-se de uma teoria como qualquer outra, e esse era o nosso pensamento. O espírito, porém, não a levou em consideração, o que absolutamente não nos humilhou, porque a sua explicação nos pareceu muito lógica e sustentada no princípio mais geral, cuja aplicação muitas vezes encontramos. Resposta de São Luís, não é assim que as coisas se passam, sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, tem os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Pergunta 6. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Resposta de São Luís, parece que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Pergunta 7. Resulta desta explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, em relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela. e, do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Resposta de São Luís, mas evidentemente. Pergunta 8. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que ele produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para ela? Resposta de São Luís Teria. Pergunta 9. Aquela senhora poderia tê-la tomado nas mãos crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Resposta de São Luís, sim. Pergunta 10. Se a abrisse, teria achado nela rapé e se o aspirasse, ele a faria espirrar? Resposta de São Luís, sem dúvida. Pergunta 11. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Resposta de São Luís, se o quiser, baseado neste princípio, foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Pergunta 12. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? Resposta de São Luís, teria podido, mas não faria. por não lhe ser isso permitido. Abre parênteses. Continua no próximo vídeo. Vídeo 3. Fecha parênteses. Revista Espírita. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Agosto de 1859. Mobiliário de além túmulo. Abre parênteses. Continuação. Vídeo 3. Fecha parênteses. Pergunta 13. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Resposta de São Luís, já muitas vezes. Observação. Encontramos um fato semelhante acompanhado de interessante explicação teórica no artigo que damos a seguir sob o título Um Espírito Serviçal. Pergunta 14. Então, poderia fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer, se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Resposta de São Luís, ficaria sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os fareis voltar ao estado normal. Privai-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido e assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. A vontade e a permissão de Deus. Observação. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e de que modo convencionais? O que se dá é que essa substância pelo seu contato com o estômago produz a sensação da saciedade mas não a saciedade que resulta da plenitude desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir a impressão da saciedade. rogamos todavia aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros excepcionais e nunca dependem da vontade. De outro modo toda gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Pergunta 15 Da mesma forma poderia o espírito fabricar moedas? Resposta de São Luís Pela mesma razão. Pergunta 16 Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis poderiam permanecer com esse caráter de permanência e de estabilidade? Resposta de São Luís Isso poderia dar-se mas não acontece está fora das leis. Pergunta 17 Tem todos os espíritos no mesmo grau esse poder? Resposta Não 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 Pergunta 18 Quais são os que têm mais particularmente esse poder? Resposta de São Luís Aqueles a quem Deus concede quando isso é útil Pergunta 19 A elevação do espírito tem alguma utilidade? Resposta de São Luís Por certo quanto mais elevado o espírito mais facilmente obtém esse poder mas isso ainda depende das circunstâncias espíritos inferiores também podem ter esse poder Pergunta 20 A produção dos objetos semimateriais resulta sempre de um ato da vontade do espírito ou algumas vezes exerce ele esse poder malgrado o seu Resposta de São Luís Ele o exerce frequentemente mesmo sem o saber Pergunta 21 Seria então esse poder um dos atributos uma das faculdades inerentes à própria natureza do espírito Seria de algum modo uma das propriedades como a de ver e ouvir Resposta de São Luís Certamente embora muitas vezes ele próprio o ignore então outro o exerce por ele malgrado o seu quando as circunstâncias o exigem o alfaiate do zoavo era justamente o espírito de que acabo de falar e ao qual ele fazia alusão na sua linguagem espirituosa observação encontramos uma comparação desta faculdade na de certos animais O peixe elétrico por exemplo que emite eletricidade sem saber o que faz nem com isso se dá e menos ainda sem conhecer o mecanismo que a põe em ação frequentemente nós mesmos não produzimos certos efeitos por atos espontâneos dos quais não nos damos conta parece-nos portanto muito natural que o espírito possa agir nessa circunstância por uma espécie de instinto ele produz por sua vontade sem saber como assim como andamos sem calcular as forças que estão em jogo pergunta 22 nos dois casos citados pela senhora r compreendemos que um dos espíritos quisesse ter um cachimbo e o outro uma caixa de rapé para ferir os olhos de uma pessoa viva pergunto porém se o espírito poderia pensar que possuía esses objetos caso não tivesse chegado a fazê-la ver criando assim uma ilusão para si mesmo resposta de São Luís não se ele tiver uma certa superioridade porque tem perfeita consciência de sua condição outro tanto não se dá com os espíritos inferiores observação tal era por exemplo o caso da rainha de oude cuja evocação está relatada em nosso número de março de 1858 e que ainda se julgava coberta de diamantes pergunta 23 é possível que dois espíritos se reconheçam pela aparência material que possuíam em vida resposta de São Luís não é por esse meio que eles se reconhecem porque não tomarão essa aparência um para o outro entretanto se em certas circunstâncias se acharem em presença um do outro revestidos dessa aparência porque não se haveriam de reconhecer pergunta 24 como podem os espíritos reconhecer-se em meio a uma multidão de outros espíritos e sobretudo como podem fazê-lo quando um deles vai procurar longe e frequentemente em outros mundos aqueles que o chamam resposta de São Luís isto é um problema cuja solução demandaria muito tempo é preciso esperar não estáis suficientemente adiantados contentai-vos no momento com a certeza de que assim o é pois tendes provas suficientes pergunta 25 desde que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas e com suas propriedades dar a elas uma realidade temporária pode perfeitamente extrair o que lhe seja necessário para escrever consequentemente isso nos dará a chave do fenômeno da escrita direta resposta de São Luís finalmente compreendestes pergunta 26 se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência como não desaparecem os traços da escrita direta resposta de São Luís não julgueis ao pé da letra desde o início eu não disse jamais tratava-se de um objeto material volumoso aqui são sinais grafados que convém conservar e são conservados a teoria acima pode ser resumida desta maneira o espírito atua sobre a matéria da matéria cósmica universal tira os elementos necessários para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na terra pode igualmente pela ação da sua vontade operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades esta faculdade é inerente à natureza do espírito que muitas vezes a exerce de modo instintivo quando necessário sem disso se aperceber os objetos que o espírito forma tem existência temporária subordinada a sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta pode fazê-los e desfazê-los livremente em certos casos esses objetos aos olhos de pessoas vivas podem apresentar todas as aparências da realidade isto é tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis há formação porém não criação considerando que do nada o espírito nada pode tirar abre parênteses nota vide o livro dos médiuns segunda parte capítulo 8 fim da nota fecha parênteses filmen do nada da nota a videot o o o o o o o o o